A barra que o Hulk toca nesse jogo, né? Então, eu tava falando pro Astro que tem um lance do... Você tirar o vocal das músicas E... Ou deixar Aí eu falei que tava me perturbando a voz do maluco lá, fazendo gutural Aí eu tirei Você tirou? Ah, então você não tá ouvindo música nenhuma Não, eu tô ouvindo a música do game, mas ela tá sem o vocal Ah, tá É só a trilha, só Mas tava te incomodando o vocal do cara? Ah, o cara ficava gritando, né? O cara tava cantando, tava gritando, sei lá É que o Marcelo gosta de cantar, sabe? Ele é tipo um karaokê Ah, é, Marcelo? É, você poderia... É que ele tá com vergonha agora Você poderia levar esse seu talento aí? Ah, agora eu tô vendo o Astro no espelho, olha lá Nossa, ajeitando Você poderia levar esse seu talento aí pros vídeos, né? Hum... É Na hora de cantar, você põe o GC, é que palhaçada é essa? Deixa ele, ele é mais debochado Hum... Ah, cabeluda Ah, cabeluda, basta cabeluda É, as oi, tava me zoando Hum... 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 Agora eu tô ruim, pô Tem 58 zumbis esperando a gente Eita... Eita, robotão Nossa, veio da onde eu menos esperava Eles sobem, né? É, no carro A gente não sobe É, aqui, ó Nossa... Que susto Ah, larga, 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 larga Calma, calma, sir E salvarei Caramba Ah, seu vagabundo Vem gritando ainda Ah, slow motion Nossa, quando acerta Ó o gordão aqui Caramba, acabou o tiro Usa faca Nossa, o gordão derrubou até o poste ali Eles não morrem fácil, esses bichos, né? Isso que... Então, se você mirar meio pra cima da cabeça assim, ó Granada nele Não precisa nem chamar na mira Mas fica mais fácil de matar Ah, boa dica Se você tava usando a mira A mira é complicada, hein? Tem que usar o ponto de referência No centro Ah, eu tava atirando no corpo, ó Não tava mirando na cabeça Zoio, 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 zoio Aí, ó Ó É rapidinho Hora de correr, hein? Hora de correr, hein? Ó o Samuia Ó, falou seu nome aí, Alcen Melvin Você ouviu? Não Melvinho Olha, tem uma maleta O que que é isso? Agora tem grana Enche o colete Enche granada Enche geral Como que eu faço mesmo pra usar a granada aqui? A granada? Eu coloquei no G Mas acho que é o F É Eu uso Um botão do mouse aqui específico Porque ela é tipo Sei lá Quando vem bicho grande Eu tenho que tacar a granada Não tem escapatória Ah, você tá usando óculos, ó Eu sou intelectual Olha, que da hora Olha, nós estamos melhorando Terminamos de comprar as coisas Ainda sobrou 10 segundos ainda Uhum Só que aqui eu acho que é um lugar meio Meio ruim Meio ruim pra ficar, hein? Aqui dentro? Não, aí dentro Piorou A gente tem que ficar na rua, eu acredito Pra ficar Ter lugar pra fugir, né? Olha eles vindo aqui, ó Acho que essa granada minha aqui é meio A minha de luz, mas a minha explode É só pra assustar, é Só pra assustar, porque A minha explode mesmo A minha de luz, mas explode A não sei pra que é granada de luz Sendo que os zumbis Sai daí, Jões, sai daí Tô saindo, tô saindo, tô saindo Aranha Nossa, eu tirei no Marcel Ela não pegou Ela não pegou, ela desviei Olha esse bichão aqui, ó Granada dele Caramba, essa hora de carregar Socorro Olha, estonteia a granada de luz Perto Subi de nível Aparece assim, você subiu de nível E aparece o número Que você alcançou Tipo, eu tava com 5 E morri agora Corre, corre, corre Sai daí, Zay, Zay Calma, gente Eu tô pensando Nossa, tem um monte de cara aqui Nossa, nossa, Zay, Zay Tô preso aqui, mano Joga granada Ou senão você usa o melee Ninguém deixa eu sair mais, ó Vou morrer Morremos Caramba, que desespero Dá aflição, cara Por isso que eu gosto do Left 4 Dead E olha que tá no normal, hein Não tem Very Easy?